Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A55 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 213 gramas. Por sua vez, o Motorola Edge 50 Ultra também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,2 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 197 gramas. Na parte da frente, o A55 5G tem um display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Edge 50 Ultra, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 50 megapixels. Agora, na parte traseira do A55 5G vem a câmera principal tripla de 50, de 12 e de 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Edge 50 Ultra traz câmera principal tripla de 50, 50 e de 64 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A55 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Edge 50 Ultra também veio com Android 14, mas com processador octa-core, ligado com 12 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A55 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o A55 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Edge 50 Ultra conta com bateria 4500 e com armazenamento de 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A55 5G são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Edge 50 Ultra são as câmeras com estabilização ótica e zoom ótico de 3x e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A55 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Edge 50 Ultra pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal.